Muito bem, amigo inscrito aqui do canal, estamos novamente trazendo para vocês aqui no nosso canal de figurinhas Colecionador MB, trazendo sempre informações legais do colecionismo, então se inscreva no canal, vem fazer parte aqui da família de coleções. Então novamente, eu estou voltando a gravar, estou em uma época bem complicada de vídeos, então a gente está tentando voltar a trazer informações, eu vou fazer a gravação de toda a minha coleção, acho que é muito legal compartilhar como que eu formo, como que é a minha coleção da Copa do Mundo de futebol. Lembrando que eu tenho aí diversos álbuns de Copa do Mundo e eu vou mostrar para vocês alguns interessantes, como o álbum da Coca de 1990, tem um álbum da Alemanha de 94, muito interessante, então eu quero trazer aqui para vocês no canal. Mas tudo bem, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal de figurinhas, né? MB, colecionador MB, é isso aí, vamos falar de figurinha, então vamos falar de figurinha, tá? Então falando sempre de figurinha, eu quero dizer para vocês que eu estou gravando esse vídeo aqui na cidade de Jaú, São Paulo. Pois muito bem, você acha que se você acompanha alguns canais de figurinha, você sabe muito bem que aqui em São Paulo nós temos o canal do Vício Mania, que é aqui de São Paulo, nós temos o canal também do Léo Figurinheiro, que é aqui de São Paulo. E basicamente, Léo Figurinheiro é de que cidade de São Paulo? De Jaú, São Paulo, exatamente, estou na terra, na cidade de Léo Figurinheiro, estive aqui visitando, conversando com ele, batendo um papo, né? Sempre que eu venho aqui, eu visito, a gente conversa bastante de coleção e, cara, passa rápido. Perdi, acho que eu fiquei umas duas horas lá conversando com o Léo, só saí porque era hora do almoço, né? Nós conversamos bastante lá, a gente bate papo, ele mostra as coleções, a gente... Bom, você que é colecionador, não tem o que fazer, né? A gente fica encantado com as coleções dos nossos amigos, como é a coleção do Léo Figurinheiro. E eu queria trazer para vocês aqui, então, fiz algumas trocas lá, né? Na verdade, recebi uns presentes, que eu vou trazer uns presentes para o Léo também, né? Na próxima vez que eu vim, vim muito corrido aqui, mas já tem uns envelopes que eu vou fazer essa troca. Ele me deu três envelopes, que eu vou dar três envelopes para ele também na troca. Olha só que legal, né, gente? Esse é o envelope da Copa América, a versão dos Estados Unidos, né? Essa versão aqui que você tem na horizontal e você tem o código de barras. Então, essa é uma versão importada, que ela é vendida nos Estados Unidos, mas ela é feita na Itália, né? Em Modena. Então, é muito legal que nós temos aqui, ó... Deixa eu ver onde que aparece. Não sei se dá para pegar, que ele não pega muito de perto aqui na filmagem, né? Só na foto ele pega os detalhes. Mas, basicamente, é isso aqui, tá? Tem aqui a foto de que foi printed in Italy by Panini, tá? Em Modena, né? Então, a gente sabe que é Panini, é a fábrica italiana. Então, esse envelope aqui é a versão europeia da nossa Copa América dos Estados Unidos, que é vendida nos Estados Unidos. Então, olha só que envelope muito legal aqui, que eu consegui para a minha coleção de envelopes. Novamente, eu faço coleção de envelopes. Vocês sabem disso, eu já mostrei. Ou não, ainda mostrei. Acho que uma vez meus envelopes, mas vou mostrar novamente a coleção, porque eu estou arrumando, dividindo entre Copa do Mundo, Eurocopa e Campeonato Brasileiro, tá? Outro envelope muito legal lá, eu também recebi aqui, olha só, a caixinha da Copa América, também onde vem os envelopes. Esses, olha, vem 50 Sticker Perfectes, né? Vem 50, olha só ali, nessa caixinha. Então, aqui eu ganhei de lembrança que é a caixinha vazia do Léo. Então, o Léo me deu a caixinha vazia juntamente aqui com esse envelope, né? Que esse envelope aqui, vou fazer a troca com ele de outro envelope, tá? Então, nós temos a caixinha vazia, é importada também, é legal. Eu tenho, tenho algumas caixinhas vazias que eu gosto de ter de recordação. E além disso, olha só, o segundo envelope interessante que a gente tem, que eu sempre falo aqui no canal, é o envelope da Euro Suíça, da Topps, tá? E esse é o envelope de responsabilidade que a gente pode colecionar, tá? Simplesmente, aquele envelope que é vendido da Eurocopa aqui no Brasil, que é de plástico, eu não coleciono, me recuso a colecionar, tá? Eu sei que tem, os colecionadores gostam de todos os tipos do envelope, mas eu não gosto, tá? Eu só coleciono os envelopes, pá, tu é chato, hein, colecionador MB. Cara, nesse negócio envelope eu sou chato. Eu gosto desse padrão, né? Padrão Panini, padrão Tops da Europa, que é esse formato aqui legal, é muito bonito o envelope, tá? Brilha até esse da Suíça, esse é o da Suíça, tem a versão azul desse da Suíça, que é a versão europeia também, que é muito bonito. Eu só não entendo por que no Brasil fizeram aquele envelope de plástico, que parece aquele chiclé da Barbie que você compra e você faz bem a tatuagem, sabe? Que é aqueles plasticozinhos. Eu não gosto, já falei, não gosto desse tipo de envelope. Mas esse aqui da Topps é muito bonito, por isso, apesar de eu gostar e colecionar só envelopes da Panini, abro a exceção aqui para a Topps, né? Por esse envelope tão bonito da Suíça aqui, que vai estar na minha coleção aí, né, Léo? Obrigado por ter conseguido aí, parceria grande, né? E o interessante é que eu não sabia, tá, gente? Então, a Topps, tá? A Topps é uma empresa italiana, pelo que eu vi aqui, porque nós temos aqui, olha só, Topps Itália, via Olmeto 17, né? Eu tenho o CEP aqui, o número 17, em Milano. Olha só, então Panini fica em Modena e a Topps fica em Milano. Interessantíssimo, né? Então, esse envelope muito bonito aqui, licenciado, vem de seis figurinhas, né? Então, vou mostrar um pouquinho atrás, seis figurinhas por stickers, não, seis stickers by Pact, então, bem bonito, vem seis figurinhas, o que é mais legal. Maze in Italy, né? Feito na Itália, então, mais um envelope aqui que a gente mostra no canal para vocês, tá? Lembrando que eu vou abrir, vou abrir o envelope que eu tenho na Copa de 2002 com o Ronaldo Fenômeno, né, na capa ali e vou mandar certificar na Manafix para ver aí essa figurinha, né, que é da minha coleção e também o Cristiano Ronaldo da Copa de 2010 também na capa do envelope, eu vou abrir aqui no canal quando eu voltar de férias agora, em agosto, volto, né, de Jaú. Olha só, gente, um dos envelopes mais bonitos que eu já vi de álbuns de figurinha aqui, da Panini também, então, voltando aqui, saindo da Topps, voltando para a Panini, né? É esse aqui, ó, World Class, cara, muito bonito, ó, World Class 2024, é um álbum lançado agora pela Panini, né, um álbum diferente, é importado, não tem no Brasil também, então, só no exterior, então, esse aqui foi um presente aqui do Léo, novamente, então, a gente fez essa troca presente dele, mas eu vou trazer três envelopes de presente para poder pagar esse pequeno agrado que ele me fez, né, muito legal esse envelope aqui, tá? Então, The Game Changers, né, então, nós temos aqui as seleções campeãs do mundo, acho que é isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente, né, são Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha, os oito campeões mundiais, história do futebol, o maior campeão mundial do Brasil, por enquanto, né, até a gente não perder aí para outra seleção, do jeito que está, que está difícil a gente ganhar um título mundial, né? Então, essa é a edição especial de Portugal, tem aqui a bandeira de Portugal, ó, Special Edition Portugal, não sei se a câmera pega também, que é muito próximo, ela fica a desfoca, tá? Então, infelizmente, é que eu não consigo, no vídeo, né, fazer esse foco, tá? No vídeo eu não consigo. Mas, tudo bem, então, o que que eu trago para vocês aqui, que eu vou fazer diferente, né, nessa nossa resenha, é que eu vou abrir o pacote da World Class 2024 aqui para vocês, tá? Eu já fiz o corte atrás, vou guardar esse envelope, mas eu achei as figurinhas muito legais, eu quero saber quais os times que eu tenho aqui. Quais que vocês acham que vai ser as figurinhas? Nós temos oito países, será que eu vou ter mais do Brasil? Faça o seu chute agora, para aqui no vídeo, né, e escreve nos comentários, depois fala se você acertou, né? Então, vamos abrir aqui, cara, eu queria assistir o mundo do Brasil, pelo menos, né? Vamos ver qual jogador, diz que é um dos álbuns mais bonitos que a gente tem, né, esse da World Class. Vamos ver as figurinhas, então, se é tão bonito quanto. Então, agora, aqui no canal, eu vou abrir com vocês, tá bom? Então, estou abrindo, tá? Estou abrindo aqui, ó, atrás, eu não sei as figurinhas, estou tirando as figurinhas aqui do pacote, olha só. Tirei, tirei, aqui tudo para baixo, ó. Eu vou tirar de uma por uma agora, então, estou só com o envelope agora, olha só, envelope muito lindo, né? Envelope muito bonito, assim, ó, perfeito, ó. Consegui tirar, vou guardar esse envelope aqui, né, de recordação aqui na minha coleção de envelopes, por mais que esteja vazio, né, eu vou guardar aqui, que foi um presente do Léo, e vamos ver as figurinhas aqui, cara, eu não resisti e abri mesmo, vamos ver. A figurinha de número 79 é a primeira, 79, vamos olhar quem é. Olha aqui, é da Alemanha, então, ponto para a Alemanha aqui, já trazendo para vocês, olha só, uma figurinha muito bonita, ela é maior do que as figurinhas da Copa do Mundo, né, né, então, aqui é do Jonathan, Jonathan Ta, da Alemanha, 11 de fevereiro de 1996, está aqui, então, primeiro ponto vai para a Alemanha, será que a Alemanha vai ganhar aqui nas nossas figurinhas abertas? Vamos ver aqui no canal, então, Jonathan Ta, world class, bem legal, cara, essas figurinhas aqui, a segunda figurinha que eu tenho aqui, olha só, a 114, 114, e é, ponto para a Itália, né, outra tetra campeã mundial, e aqui está, parece o goleiro, me parece o goleiro, eu não sei, Alex Meret, né, da Itália aqui, é a nossa figurinha que nós encontramos aqui no nosso pacotinho da World Class, então, 1 a 1, Alemanha e Itália, as duas tetra campeãs mundiais, olha só, né, então, o empate por enquanto, aqui temos mais três figurinhas, a próxima é a 238, olha só, a 238, que é Matias Oliveira do Uruguai, a Celeste, a bicampeã olímpica, né, e também, a bicampeã mundial, né, a Celeste, foi campeã em 1924 e 1928 das Olimpíadas, que era considerado um título mundial, depois venceu a Copa de 1930, e depois a fatídica Copa de 1950 no Brasil, então, é a bicampeã mundial, temos uma figurinha de cada seleção, será que vem nos pacotes, uma de cada, né, uma da Alemanha, uma da Itália, uma do Uruguai, será que as duas próximas serão de seleções que não tivemos, então, 278, aí, gente, 278 é do Calvin Phillips, representando a Inglaterra, também, ganhou apenas uma Copa do Mundo em 1966, né, no próprio país, né, da Inglaterra, assim como o Uruguai também, as suas duas Copas, uma foi na própria cidade, no próprio país, Uruguai, a Itália também ganhou uma Copa na Itália, a Alemanha também, uma Copa na Itália, o Brasil é o único que não ganha a Copa em casa, né, os cinco títulos foram todos fora de casa, e para acabar, então, uma seleção de cada, qual será a quinta seleção, que nós abrimos aqui, é a seleção, olha só, que legal, gente, então, é uma figurinha diferente aqui, tá, que nós temos a 333, que é Rock and Roll, exatamente, uma figurinha da Espanha, que também só ganhou um título mundial, né, então nós temos aqui, basicamente, fechamos o nosso, quem que é, o Rodri, Rodri, Rock and Roll, Rodri, é quem aparece aqui na foto, figurinha muito bonita, né, também, bem diferente, bonitaça aqui a figurinha, e nós fechamos, então, a nossa abertura de hoje aqui, do pacote com essas cinco figurinhas aqui, que eu mostrei para vocês, né, então, Alemanha, aqui as duas tetramundiais, Alemanha e Itália, que saíram por primeiro, novamente mostrando, né, duas da Alemanha e Itália, a bicampeã mundial Uruguai, e apenas as seleções, que tem apenas um título, aqui temos Inglaterra, né, e a Espanha, ou seja, faltaram aqui, são as três seleções, né, vamos ver se eu lembro quais são as três seleções, sem olhar no pacotinho, então, faltou o Brasil, que é o atual, pentacampeão mundial, faltou também, a seleção da França, que é bicampeã mundial, e faltou a seleção da Argentina, que é tricampeã mundial, foram as três seleções que faltaram, então, nós conseguimos cinco, né, cinco jogadores aqui, e foi muito legal, né, para a gente ver, esse tipo de figurinha aqui, que é muito bonita, né, e eu quero fazer algo muito legal com vocês, agora, eu já abri essa figurinha aqui, né, essa figurinha Rock and Roll, aqui da World Class, da Espanha, então, uma figurinha especial, acredito eu, me digam aqui nos comentários, e eu vou fazer um próximo vídeo aqui, mostrando, né, esses, esses, do Léo lá, eu comprei do Léo, que se você guarda a figurinha, que é magnético, né, então, você tira, aqui, eu vou mostrar para vocês, colocando as figurinhas, como que fica aí a figurinha, nesse porta, figurinhas magnéticos, tá certo? Então, isso no próximo vídeo aqui, da próxima semana, então, toda semana, estou trazendo aqui, até a Copa, até o final do ano, um vídeo por semana, falando de coleções, falando de álbum de figurinha, tá certo, gente? Então, hoje, eu me despeço por aqui, com a imagem muito bonita, aqui, desses três pacotes, todos importados, tá certo? Grande abraço, e é isso aí, né, colecionando figurinhas, e fazendo amigos. Tchau, tchau.